As obras do viaduto da Polícia Rodoviária Federal foram visitadas pelo governador Renan Filho e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele prometeu investimentos também no setor aeroportuário. Nós temos importantes empreendimentos aqui. Primeiro, no dia 15 de março, nós faremos o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo do aeroporto de Maceió. Nós teremos a intensa disputa, provavelmente um operador europeu arrematando e isso vai trazer de imediato investimentos muito importantes, da ordem de meio bilhão de reais. E além disso, vamos discutir os aeroportos regionais, vamos discutir o aeroporto de Maragogia, o aeroporto de Arapiraca, o aeroporto de Penedo. A execução dos trabalhos está a cargo do governo do estado com recursos do governo federal. A obra está avaliada em 77 milhões e meio de reais, 20 milhões abaixo da avaliação inicial, com previsão de entrega para agosto. O governador destacou o peso da obra para desafogar o trânsito na região. Aqui há uma duplicação do Val de Gós-Monteiro e uma duplicação da BR-104. Isso faz com que nessa rotatória o trânsito fosse estrangulado e com esse viaduto ele vai resolver definitivamente esse ponto que tomava muitas horas semanalmente dos alagoanos que trafegam por aqui e agora vão ter a vida mais facilitada. Operários trabalham na obra que já tem 40% dos trabalhos executados. O secretário de Estado da Infraestrutura, Maurício Quintela, anunciou a liberação ao tráfego de um trecho da duplicação da rodovia BR-101 em São Miguel dos Campos. A BR-101, esse lote 5, nós terminamos até São Miguel, nós entregamos hoje. E de São Miguel a Rio Largo, o cronograma está para meio de 2020.